O que é o General? O que é o General? O que é o General? Bora, bora! A gente já vai ali chegando no nosso carreira federal Abre o espaço, que estão ali Se rodando, vai ficar com o povo Vai, boa! A letra! Boa, boa! Vai, Kevin! Vai atrás O que é o General? Cada um momento É necessário Estão chegando A gente vai lá Vai, que levantou! Ele segue no seu pensão No centro de Garena O que é o General? 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 O General? O General? O General, o General", o Geraldo Ele segue no seu pensão No centro empregando O지고 26 Hard precious O do General Sempre dava Um número de segurado A restante do mate O que é isso? 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 O que é isso?